Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Começamos a ser honestos conosco quando admitimos que a adicção nos derrotou e que precisamos de ajuda. A cerca de 15 quilômetros do centro de Tapes, a comunidade terapêutica Senhor Jesus auxilia diversas pessoas a superarem a dependência química. Um dos acolhidos da comunidade é o jovem Bruno Majenski. Estou na comunidade Senhor Jesus aqui, tenho 22 anos. Vim de início buscar a parada com as drogas. E além disso, aqui na comunidade eu encontrei uma mudança de vida. Uma mudança de vida que, graças a Deus, hoje está me proporcionando uma vida muito melhor. E sabendo lidar com o problema que eu tive com a minha dependência química e lidar daqui para frente também. Buscar esse tratamento para mim está sendo muito importante. E tudo de bom que está acontecendo na minha vida hoje eu dou graças à recuperação que eu aprendi a viver aqui dentro e vou vivenciar agora em diante. Assim como o Bruno, outros muitos dependentes químicos tentam mudar de vida, seguindo 12 passos técnicos para a recuperação. A comunidade conta ainda com psicólogo, assistente social e psiquiatra. Os acolhidos seguem tarefas diárias e têm obrigações dentro da comunidade. O empresário Jefferson Oliveira é um dos idealizadores do projeto. Então, ele ingressa na comunidade e a gente começa um processo de desintoxicação, que é os três primeiros meses. Depois a conscientização, esse conscientizar que porta uma doença que ela é lenta, progressiva e fatal, que ela precisa de um tratamento. E tem esse processo da recuperação, que é o nosso tratamento em cima dos 12 passos. Através disso, com seis meses ele sai para a primeira visita, que é a reinserção social. Aí, a primeira visita, depois passa sete dias com a família, depois retorna à comunidade, para não sair de vez para a sociedade, aos poucos, se reinserir na sociedade. E assim ele vai indo até completar os nove meses. E aí, através da equipe técnica, pode dizer se ele está hábito a voltar à sociedade ou não. Assim ele vai fazendo um tratamento bem eficaz e dá certo. Vem dando certo, nós somos filiados à FEBRAT. Posso dizer, sim, que graças a Deus vivemos através de doação. E doação de pessoas que nos ajudam, colaboram, familiares, pessoas que estão sempre reconhecendo esse trabalho. O acolhido, não sei se ele tem a real vontade de querer mudar, porque é uma instituição que pode ver, não. Ninguém está nada trancado, está livre, espontânea vontade. Quem quer fazer o tratamento aqui é porque quer mesmo. E aí vem, a família traz, muitas vezes ele mesmo procura ajuda. E assim a gente ingressa. Na comunidade tem um cronograma, onde é seguido, através do resgatar os princípios básicos da vida. Foi o que leva, muitas vezes, ao uso. O que motivou a montar a comunidade terapêutica foi através de um irmão de caminhada meu, que me ajudou no início e junto com ele nós formamos essa instituição que vem salvando vidas, vem recuperando gente não só da nossa cidade, mas sim de todo o Rio Grande do Sul. É uma comunidade particular, nós não temos vínculo com o poder público. Então, a família arca com o tratamento. Às vezes a gente encaminha o benefício para a Previdência Social, o INSS. E assim a gente vai mantendo. E muitos também já são aposentados ou têm benefício, eles mesmos pagam o tratamento deles.